E agora vamos falar desse outro assunto aí, referente a situação política, a situação financeira do clube, como a gente sabe, caótica, a atual diretoria vem fazendo um trabalho horroroso, está conseguindo ser pior do que a diretoria do Alexandre Campelo, por incrível que pareça, eu achei que eles poderiam melhorar um pouquinho a situação, mas só está piorando até agora, não teve contratação, não teve, enfim, não teve patrocínio de impacto, não teve aquela promessa de trazer dinheiro, capital para o clube, não teve, não chegou, capital de fora, então realmente é uma situação muito complicada. E o Levenciano, que é o grande favorito dos torcedores do Vasco, na grande maioria aí, torcida do Vasco, só a grande maioria, não estou falando de sócio, estou falando da galera de fora que não vota, gostaria de ver o Leven no clube, ele ganhou aquela eleição presencial, acabou não participando da segunda, e o Leven fez uma postagem ontem nas suas redes sociais, no seu Instagram, falando que está pronto, está preparado para assumir o Vasco e para reconstruir, para trazer capital, ele tem cartas de intenção ali com mais de um bilhão de reais, poderia trazer para o clube imediatamente, profissionais extremamente capacitados para reconstruir o Vasco, e o Leven falou, basta a justiça, nesse momento, pode ser essa semana, resolver por uma reviravolta, ou seria mais fácil ainda, basta o grupo do Júlio Brant, o Moussa, tirar a ação da justiça, a ação segue lá, então se o Moussa hoje vai na justiça, tira essa ação, cai aquela eleição do Jorge Salgado, e automaticamente o Leven assumiria como presidente do Vasco, como eu falei, ele falou que está pronto, que ele quer assumir, que ele está com muita vontade de trabalhar, com várias intenções aí, né, de capital, de recursos, de dinheiro, e profissionais capacitados, tem patrocínios já engatilhados, empresários que poderiam trazer jogadores para o clube, ainda agora, para colocar o Vasco na Série A, então fica essa dúvida, será que as pessoas que estão de fora, o Moussa, o outro grupo político, são vascaínos de verdade? Porque estão vendo o que o Jorge Salgado está fazendo aí nesse momento, então se é vascaíno, se quer o bem do Vasco, tira essa ação da justiça, coloca, né, o presidente que o torcedor quer, porque eu tenho certeza, se amanhã ou depois o Leven entra, cara, vai explodir só o torcedor, e pode o Leven fazer um monte de cagada, mas é o que o torcedor quer, é o que o torcedor está pedindo nesse momento, então essa é a minha opinião, quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários do vídeo de hoje, como sempre, pedir para a galera compartilhar, deixar aquele like aqui no vídeo.